Bom dia amigos, acompanhando agora pela nossa live, nessa manhã de domingo super gostosa, ainda muito quente, mas está super agradável para a gente poder iniciar mais um assunto, mais uma, aprender mais algumas coisas que foram deixadas para nós e para a nossa evolução. Mas antes da gente começar, eu quero só fazer uma lembrança, trazer uma lembrança aqui do nosso amigo Zé Roberto, que ele fez um caminho contrário do que a gente vai falar hoje. Ele desencarnou, alguns dias, e essa oração inicial, a gente gostaria de direcionar todas as energias para ele, para essa adaptação à vida espiritual, que a gente sabe que demora um pouquinho, e também a gente tem certeza que ele está amparado pelos bons espíritos, pelos espíritos amigos. Então, Zé Roberto, essa oração é para você, junte todas essas energias dos nossos amigos, que agora nós vamos fazer um Pai Nosso, levando toda essa carga energética positiva para você. Um grande abraço, um grande beijo, meu amigo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Bom, hoje o assunto é o retorno à vida corporal. A gente já viu nas palestras de quarta-feira, pelos nossos amigos, o Sr. Adhemar e a Débora, que falaram lindamente sobre reencarnação, lindamente sobre essa volta ao corpo físico, todas as implicações que isso tem. Mas eu me deixei levar pelo assunto também, mas não só por isso, porque há quase 15 dias chegou na nossa família o meu sobrinho mais novo, o Heitor, um menino lindo, cheio de saúde, fofo, e a gente fica com as reflexões. Nossa, mais um bebezinho para esse mundo, e não só ele, né? Tinha vários bebês na semana que o Heitor veio ao mundo, ele retornou aqui para o mundo físico, tinha vários bebezinhos lá no hospital. E eu fui tocada por esse sentimento. Então, a gente fica pensando, nossa, as crianças vindo, chegando nesse mundo com pandemia, com isso e com aquilo, tem um propósito, tem uma explicação. Que a gente ouviu essas explicações ao longo das quartas-feiras com a Adhemar e com a Débora. Mas eu queria falar um pouquinho mais nessa questão de como que a gente volta. E daí? A gente volta como? E depressas crianças que estão chegando, que estão pipocando aí no nosso mundo, né? Que vêm ajudar, vêm evoluir e vêm ajudar o nosso planeta a melhorar. A gente vai começar com uma perguntinha de Kardec, que é lá do capítulo, né? Do capítulo 7, que ele fala do retorno à vida. Para a gente começar a entender esse assunto. Pode passar o slide, por favor? Foi? Então, a pergunta 330. Kardec pergunta, hein? Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Os espíritos respondem para Kardec. Presentina, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe quem tem que retornar? Um corpo. Como sabeis que tendes de morrer um dia. Mas ignoram quando isso se dará. E daí tem uma marcação lá da pergunta 166. A gente já vai falar sobre isso. Daí Kardec complementa a pergunta. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita? Ou da vida espiritual, como a gente queira, né? Como a morte o é da vida corporal, certamente assim é. Bom, fiquei meio confusinha, lógico, né? E voltei lá na pergunta 166 para entender um pouco mais essa pergunta 330. Daí eu vi essa anotação e entendi melhor esse contexto que Kardec estava falando. Porque lá na pergunta 166, Kardec fala assim, ele pergunta, fala sobre a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea. E os espíritos respondem que já que ela não atingiu essa melhora, não atingiu a perfeição, o que ela faz? Ela volta de novo para a vida corpórea, volta numa nova existência no mundo físico para poder evoluir. E vai se submetendo, assim, sucessivamente a outras existências. Então, daí que a gente entende que, assim, ah, eu sei mais ou menos que eu vou ter que reencarnar. Uma hora eu vou ter que reencarnar. Então, eu precinto esse momento. É como a gente, eu acho que, eu ainda não tive esse pressentimento, mas quando estamos perto da morte. A gente, ou, a gente sabe que um dia vai chegar a morte, né? E a gente ainda brinca, né? A única certeza da vida, do mundo físico, é a morte. Então, é a mesma comparação, só que do outro lado. A única certeza que eu tenho no momento é que eu vou reencarnar. Então, eu suspeito que eu vou reencarnar. E por que que eu vou reencarnar? Porque eu ainda sou imperfeito e eu preciso voltar lá no mundo físico para pagar minhas dívidas, fazer o meu aprimoramento, enfim. Fazer o que eu preciso fazer para me melhorar. Apesar de que, assim, nem todas as pessoas, elas têm essa, entendem ou, as pessoas que a gente está falando, né? As pessoas que estão lá no plano espiritual, entendem ou falam sobre, pensam sobre a reencarnação. É do mesmo modo como estamos aqui. Tem pessoas que, às vezes, não entendem ou não pensam na morte. Vão vivendo e tal. E do outro lado, assim, ah, eu vou ficando lá no plano espiritual sem pensar muito em reencarnação, sem saber do que que é. Mas ela vai chegar. Um dia ela vai chegar. Bom, passa o slide para mim, por favor. Tem uma outra perguntinha que Kardec fala, inclusive que, mais ou menos, nessa linha de, ah, o que que eu faço? Tô lá de boa, né? No mundo espiritual. Tô lá sossegadão no mundo espiritual. E ele pergunta para os espíritos. Se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Olha só o que Kardec pergunta. Ele fala assim, ah, você tá de boa lá no mundo espiritual, sem problema, numa vida lá, mais ou menos. Ah, eu vou levando aqui, ó, vou levando de boa, eu não quero reencarnar, não. Vou levando. Vai chegar uma hora que eu vou ter que reencarnar? É isso que Kardec pergunta. E os espíritos nos respondem. Indefinidamente, não. Quer dizer, você não vai ficar lá para sempre, querido? Se liga que nessa condição que você tá, você não vai ficar lá para sempre. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos nós. A gente já viu, né, em diversas palestras, em diversos textos, que o nosso objetivo é chegar à perfeição. Se nós não estamos lá ainda, a gente tá, a gente precisa trabalhar para isso. E o trabalhar para isso é, eu volto ao corpo físico, né, eu volto a esse mundo físico, para poder me melhorar, para poder progredir, etc. E é essa pergunta que Kardec faz, viu? Mas se eu tô lá de boa, eu preciso voltar? Olha, os espíritos falam, uma hora bate aquela vontade. Bate aquela vontade, bate a necessidade de você evoluir. E quando essa vontade bate, eu como espírito, eu vou ter que progredir. E daí, queridos, a gente precisa voltar para o mundo físico. É daí que precisamos reencarnar. Então, para reencarnar, as coisas não são tão simples. Eles falam, ah, decidi, vou voltar lá, ó, tem uma pessoa grávida lá, vou lá, dou a mãozinha lá para ela, me reencarno. Não é assim, não. Existe todo um planejamento reencarnatório. E que envolve inúmeras questões. É de uma complexidade imensa. Certo? Então, esse planejamento reencarnatório, ele é feito num departamento próprio para isso. Dentro lá das colônias espirituais, eles se encontram lá, os nossos amigos mais esclarecidos, que eles vão dar uma forcinha para a gente nessa questão de reencarnação. Pode passar o slide, por favor? Vamos ver o que que fala. Lá em Missionários da Luz, que é um livro psicografado pelo Chico, que é dita é André Luiz, né? E o André Luiz, ele faz, ele tem essa visita, ele tem uma experiência lá no departamento reencarnatório. Ele visita o departamento reencarnatório. E tem algumas perguntas também de Kardec que vão esclarecer essa questão da reencarnação para a gente, né? Então, quando André Luiz vai lá no departamento reencarnatório, explica o funcionamento do departamento, o que que aquilo faz, o que que a gente precisa fazer para reencarnar, é tudo com a ajuda dos espíritos que são mais avançados, né? Estão num, vamos dizer assim, num degrau a mais do que nós, que pode fazer isso daí. Pode passar, por favor, o slide? Bom, e a gente sabe que quando a gente vai reencarnar, nós temos que fazer algumas escolhas, né? Que escolhas são essas? Escolhas de como, que corpo físico nós teremos, né? Inclusive os aspectos desse corpo que pode conter ou não imperfeições, que a gente vê como imperfeições, né? Imperfeições que podem nos ajudar a pagar as nossas dívidas das idas passadas, resgatando os nossos erros. Ou mesmo como uma maneira de acelerar a nossa evolução. A gente também escolhe o lugar onde a gente vai reencarnar. Ah, mas como assim o lugar? Não, num país, olha, eu escolhi reencarnar no Brasil. Eu escolhi reencarnar nos Estados Unidos. Enfim, no Brasil, viver aqui em Bauru, escolhi a família com quem eu iria reencarnar. Escolhi, consequentemente, os pais que eu iria ter. Aonde que eu estaria inserido nesse contexto, né? E daí eu vejo... Daí eu vou voltar lá no meu sobrinho fofo, lindo. que é um bebê, que hoje a consciência dele, eu sei que ele não tem a consciência desenvolvida ainda, ele não sabe, porque é nos dado o esquecimento do passado. Eu não lembro quando eu planejei isso. Eu sei que eu planejei. Mas eu não me lembro. E não me lembro também das vidas anteriores para ficar remoendo os meus erros ou tendo problemas mais ainda com o que eu fiz de errado ou com o que me fizeram de errado. Então eu vejo lá o Heitorzinho todo fofinho, todo lindo, todo cheiroso. Imagino aquela criança que, há algum tempo atrás, ele escolheu voltar para a Terra, ele escolheu voltar para esse mundo físico, escolheu a minha irmã como mãe, escolheu meu cunhado como pai, os outros irmãos dele como irmãos, né? Ele já tem outros dois irmãos. Escolheu a família, aquele núcleo familiar. Escolheu reencarnar aqui em Bauru. O que vai ser futuramente também vai depender do livre-arbítrio dele. Mas com certeza ele fez um plano reencarnatório para estar aqui. Ele fez um planejamento dessa reencarnação. E esse planejamento a gente não faz sozinho. Não temos ainda aquela maturidade espiritual para decidir. Talvez, na hora que estejamos em um grau de evolução bacana, daí a gente consiga fazer um planejamento sozinho e falar assim, ó, esse planejamento aqui está beleza, eu acho que isso tudo que está aqui eu vou cumprir. E bola para frente, vamos lá. Então, por enquanto, a gente tem esse aconselhamento e os amigos lá do departamento reencarnatório nos ajudam para isso. Nós temos os nossos espíritos protetores que eles vão nos orientar para fazer esse plano reencarnatório. Porque, de repente, a gente fala assim, olha, eu tenho uma prova que eu preciso vencer, eu preciso apagar um erro e eu preciso fazer tal ação. Às vezes, esses espíritos mais esclarecidos, eles falam assim, amigo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer por parte. Essa vida você vai lá, você resolve tal aspecto desse erro que você cometeu. Porque se você quiser, às vezes, fazer muito, você vai meter o pé pelas mãos e vai, às vezes, vai, em vez de se melhorar, você vai acabar criando mais uma dívida. Então, são os aconselhamentos que nós temos lá nesse plano reencarnatório que nos ajudam muito. Só que o mais engraçado de tudo isso, quando a gente fala assim, Ah, eu escolhi o corpo físico, eu escolhi o corpo físico, eu escolhi a vida que, mais ou menos, a vida que teria, a família. Sempre tem alguém resmungando sobre a vida física que está tendo no momento. E eu vou falar que eu me incluo nisso, né? Daí você vai falar assim, puxa vida, eu não podia ter vindo rico? Não podia ter vindo mais bonito, mais magro? Enfim, escolhas que nós achamos que seriam melhores. A gente acha que isso seria. Nossa, porque eu vivo numa vida que eu preciso batalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso ter emprego, nossa, por que eu não nasci já num berço de ouro sem precisar me preocupar com dinheiro? Daí cabe aquela reflexão. Pode passar o slide, por favor? Uma primeira reflexão aí, ó. Será que se estivéssemos vindo dessas formas que achamos mais adequadas, será que nossa vida física seria mais fácil? Será que conseguiríamos melhorar espiritualmente? Uma aguinha para pensar, né? Será que riqueza, beleza nos deixariam mais felizes, nos deixariam mais completos? Nos deixariam, ou se eu não viesse dentro daquela família que eu acho que me traz tantos problemas, se eu viesse na família do meu vizinho, que eu falo assim, nossa, aquela família lá é bacana, eles são legais, será que se eu viesse naquela família tudo seria perfeito e maravilhoso? Então, uma reflexão que a gente precisa ter. Se eu escolhi, se eu optei lá no plano reencarnatório, viver o que eu estou vivendo, ou pelo menos o grosso da minha reencarnação, a minha família, o lugar que eu tenho, as minhas condições, a minha condição física, se eu escolhi isso daí, é porque ela tem um objetivo. E o objetivo é a nossa progressão espiritual. Não é à toa que estamos aqui. Ah, não vim aqui para badalar. A vida na Terra não é uma coisa simples. É uma coisa complexa, é difícil estarmos encarnados. Por isso que às vezes vemos pessoas que, infelizmente, abreviam essa estada aqui, criando mais problemas ainda. E eu acho que cabe a nós uma questão de aceitação. Uma aceitação dessa vida física. E a questão é, já que eu vim desse jeito, já que eu vim com esse corpinho mesmo, já que eu vim desse jeito, ah, tá bom, não vou fazer nada, não vou me melhorar. Não é por aí. Nós viemos nessa condição para a gente sempre progredir. Para a gente ter um melhoramento espiritual. Ter uma, daí vem essa, uma segunda reflexão. Que a gente precisa, mesmo vindo com algumas adversidades, mesmo vindo com alguns problemas, a gente precisa fazer da situação mudar, de uma maneira que a gente sempre esteja alinhado com as leis divinas, usando o nosso livre-arbítrio. Ah, mas então eu posso melhorar. Não tem nenhum problema se eu melhorar para ter um pouco mais de dinheiro? Claro que não. Posso melhorar meu corpo físico para ter uma vida mais saudável, mais equilibrada? Claro que não. Você tem um livre-arbítrio para isso, e às vezes você veio para isso para você realmente juntar e progredir. O progresso, ele não é só... Quando a gente fala de progresso, a gente também quer um progresso material. A gente quer um progresso do nosso corpo de sendo pessoas saudáveis e equilibradas. Enfim, nós precisamos desse progresso. Então não é eu ficar lá também... Ah, não vou fazer nada, já que eu vim assim, né? Nasci assim, eu fiquei assim, vou morrer assim. Não. Não vamos desperdiçar a nossa existência. Já que estamos aqui, estamos aqui para nos melhorarmos, vamos batalhar para isso, né? E as mudanças necessárias para o nosso aprimoramento é o que a gente deve fazer depois que encarnamos. Estamos aqui, vamos buscar a melhora que a gente tem. O que a gente pode fazer para não desperdiçar também essa encarnação, né? Porque daí a gente desperdiça e toca voltar de novo. Passa para mim de novo, por favor, o slide. Vamos lá ver como que foi essa visita do André Luiz nesse departamento, né? Porque já que a gente está falando desse momento, como que eu venho para cá, né? Esse departamento reencarnatório. ele conhece lá um amigo espiritual que coordena o departamento, que trabalha lá, que é o Manassés, que vai explicando tudo o que acontece para ele, né? Então, ele... Mas André, ele fica espantado, porque André, como médico na vida anterior, ele olha aqueles moldes dos corpos físicos, né? Dos corpos masculinos e femininos, com toda a perfeição. E esses moldes mostram todos os nossos sistemas que compõem o nosso sistema físico, o nosso sistema... circulatório, de glândulas, endócrino, enfim. E André fica espantado. Ele fala, nossa, que perfeição. Eu acho que não seria diferente, né? Se a gente está falando lá do planejamento reencarnatório, de um departamento que é utilizado para nos auxiliar, não é para auxiliar, assim, a mais ou menos, não, é para realmente modelar o nosso perispírito, tudo que a gente vai ser quando estivermos encarnados. É realmente, deve ser espantoso. De verdade, tem maior curiosidade de desdobrar lá e dar uma visitinha, né? Que a gente não está nessa evolução toda, mas quem sabe, né? E daí André vai andando nesse departamento e ele vê uma salinha lá onde tinham telas que eram, pelo que eu entendi, assim, desenhadas, modeladas, cada parte do corpo sendo ordenada certinho, né? E cada parte sendo ali ajustada para o corpo. E André fica encantado mais ainda. Ficou louco. Nossa, ele como médico, ele falou, nossa, isso é muito perfeito, tal. E Manassés, né? Explica. E eu achei super legal essa explicação. Que ele fala assim, André, se um homem selvagem, vamos pensar lá num homem da caverna, um homem que não tem uma elaboração mental muito grande, um homem rude, mais simples, ele faz a casa para ele viver, ele constrói uma casa, seja ela de restos de árvores, seja dentro de uma caverna, enfim, ele constrói com todo amor. Imagina um homem mais evoluído, que desenvolve, tem as suas faculdades mentais mais desenvolvidas, ele constrói um lar a partir de plantas prévias. Imagina lá o engenheiro. Nossa, o engenheiro faz a planta da casa com a sua estrutura de fundação, ou as paredes bem alicerçadas, ou a cobertura dessa casa, tudo projetado para ser perfeito, para não cair, para ser um lar, para ser uma casa, uma habitação bacana, tudo dividido. Então, a sala tem o seu objetivo, tem a sua funcionabilidade, o banheiro, os quartos, Então, o engenheiro, ele faz tudo aquilo ali. E Manassés fala isso para ele. Se o homem faz isso daí, constrói uma habitação, então, aqui, aqui no departamento reencarnatório, é o lugar que a gente projeta as futuras habitações. Mas, são as habitações carnais. É a habitação que a gente vai projetar para o espírito ficar lá no mundo, físico. Por isso que tem todo aquele aparelhamento, todo aquele aparato que André Luiz ficou chocado e espantado de ver. surgiram até a leitura, de Missionários da Luz. Eu sei que é um texto que tem algumas palavras mais complexas, mais difíceis, que, de verdade, para ler, a gente às vezes precisa de um dicionarinho ali perto, mas vale a leitura, viu, gente? Para a gente entender esse mundo do departamento reencarnatório. Bom, tirando o espanto do André Luiz, vamos para o próximo slide, por favor. A reencarnação compulsória. O que é reencarnação compulsória? Reencarnação compulsória, ela é uma reencarnação que é imposta a um espírito. Acontece que tem alguns irmãos que não têm discernimento suficiente para entender que precisam voltar à vida física ou querem simplesmente ficar no mundo espiritual sem nenhuma evolução. Daí é imposta a sua volta. É uma reencarnação compulsória. Então, a reencarnação compulsória, ela existe e ela é destinada a esses espíritos que se negam simplesmente a voltar ao mundo físico, porque ainda estão dentro de uma de uma faixa que eles não têm ou entendimento ou estão ainda muito longe do bem. E eles precisam realmente voltar ao corpo físico para ter as suas provas e expiações para se melhorar, para progredir e assim sucessivamente para poder aprender um pouco e sair desse caminho, encontrar o caminho do bem. Porque o mal, como a gente sabe, ele é a ausência do bem. Então, se eu estou lá na ausência do bem, eu preciso ir me aproximando. E a vida corpórea, ela também traz essas oportunidades. Então, por isso que a gente tem a reencarnação compulsória. Ah, meu amigo, você não vai voltar? Você não quer voltar? Olha, não tem jeito. Você precisa reencarnar porque você precisa evoluir. Ah, mas por que eu preciso evoluir? Porque esse é o nosso destino. Deus nos criou para isso, para chegarmos à evolução e à perfeição. Eu vou falar isso, acho que a palestra inteira, né? Porque esse realmente é o nosso objetivo. positivo, certo? Então, assim como a gente tem gente que não quer reencarnar, né? Tem amiguinhos, tem espíritos que não vê a hora de poder reencarnar. Existem muitos que querem voltar o quanto antes para ajustar a sua evolução. Então, imagina a fila que tem lá no departamento reencarnatório falando, nossa, eu quero reencarnar, ainda mais agora que estamos num mundo de transição. Nossa, olha, eu preciso reencarnar para a minha última chance ali para poder dar o meu melhor, para poder fazer alguma coisa acontecer. Então, eu estou lá no departamento reencarnatório todo dia batendo ponto lá para voltar. E é lógico que essa análise aí, né? Vai ser tratada lá no departamento de reencarnação e conforme análise do nosso pai maior. Que ele que, Deus que comanda tudo, que processa tudo, vai permitir. Fala só, olha, agora é a sua vez, Zezinho. Você vai lá reencarnar. Então, nós vamos te preparar para isso. E imaginem, gente, quantos irmãos que precisam e querem essa oportunidade para acertar suas dívidas. E daí, a gente pode fazer uma outra reflexão. Se estamos aqui, né? Se estamos aqui encarnados, o que podemos fazer para aproveitar essa chance maravilhosa de resgate e aprimoramento. O que a gente pode fazer? Vamos pensar. Fica a dica aí, ó. Jesus já nos deixou várias dicas para o nosso aprimoramento. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma olhada lá. Nossa, Jesus falou para o seu aprimoramento, para a sua maturidade espiritual, para a sua evolução. Estão aqui as suas lições que você precisa fazer. Fica a dica, hein, gente? Nem vou falar mais nada, hein? Está lá no Evangelho. Passa o slide para mim, por favor. Bom, e falando exatamente da da concepção de como que a a a alma se junta ao corpo, claro que Kardec perguntou para os espíritos, né? Kardec é o perguntador? Ele pergunta cada coisa. Nossa, ele fala assim, eu falo, como que esse cara pergunta isso daí? Eu acho que era tudo que eu queria saber. Mas vamos lá nessa pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas é só completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a ele se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Ai, que lindo, né, gente? Até o nascimento assim, vendo por essa pergunta é uma coisa bonita, né? E eu acho que essa questão deu uma mexida comigo, né? De imaginar que a chegada do Heitorzinho nesse mundão de meu Deus, né? Isso, essa questão mostra que a alma, ela já se liga na concepção do neném lá. Já se liga no corpo físico do neném. No momento que o espermatozoide encontra lá com o óvulo da mãe, né? E passa a ser um corpo, um corpo físico invisível aos nossos olhos, né? Porque a gente está falando de uma célula ainda, mas ele cria um laço, uma ligação fluídica com o espírito do neném. Uma ligação fluídica, né? Uma ligação energética com o neném, né? E essa ligação de fluído, de energia, ela vai ficando mais forte à medida que passa a gestação e essa gestação vai progredindo e o neném vai ficando mais próximo até que ele nasce e ele está vinculando àquele corpo físico. Pode passar mais uma? Por favor. E daí lá a gente volta um pouquinho lá em Missionários da Luz que conta a concepção de Sigismundo. E olha só, a história do Sigismundo é uma história bem arrapesada, né? Porque na vida anterior ele matou o cara que na vida atual vai ser seu pai e desgraçou a vida da mãe. E daí com o tempo a mãe morreu ele também a Raquel ela falece o Sigismundo também falece lá na vida anterior voltam pra vida física o Adelino que é o o cara que foi morto pelo Sigismundo e volta a Raquel e eles se casam. Tem um filhinho e o Sigismundo precisa voltar também pra aquela família pra poder resgatar aqueles laços que um dia ele rompeu por conta do homicídio por conta de todos os erros que ele fez. Então olha só a complexidade disso tudo ele vai voltar numa família aonde no passado na vida anterior ele matou o pai. Olha que doido. Mas a gente não tá sozinho né a complexidade lá da 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 concepção é vai sendo ajudada pelos espíritos construtores que vão magnetizando o perispírito do reencarnante de modo que devagarzinho aos poucos ele vai tornando uma forma da criança e também vai perdendo a consciência a lembrança das vidas passadas né e do que também tá acontecendo ali naquele momento de tal maneira e assim isso daí essa parte da concepção gente eu falo que daria a gente poderia falar uma palestra inteira sobre isso né com conceitos até biológicos etc mas o tempo não permite né porque eu queria falar nesse geral pra vocês e diante dessa magnetização desses espíritos construtores que estão ali auxiliando o sejismundo a mãe o pai a família inteira eles vão magnetizando vão ligando a mãe né ao ao neném ao filho né e durante os nove meses eles vão ajudando né vão cuidando do espírito que vai reencarnante do espírito da mãe fazendo com que aquela família no momento ali de desdobramento eles vão se conhecendo vão criando laços de amor pra tirar aquelas lembranças que ficaram pesarosas lá da da última encarnação né e fazendo a magnetização durante a concepção o espírito vai se ligar o perispírito do reencarnante vai se ligando né reduzindo lá e ele se liga lá já no óvulo fecundado e vai transbordando de vida e após a concepção os amigos protetores dão esse auxílio pra mãe e pro filho né vão cuidando né todo o cuidado na gestação e esse cuidado na gestação faz com que é nasça mais um filho nesse mundão né Deus traz ao mundo físico mais um mais um do seu filho habilitado lá com as suas escolhas anteriores com as suas necessidades pra vida física e é claro com o esquecimento das vidas anteriores né pra aquilo ali não é se tornar um peso né então a gente esquece a vida anterior porque isso faz parte do nosso aprendizado melhor a gente esquecer porque de repente eu tô numa família onde eu tenho muitos muitos problemas pra resolver então só os laços de amor os laços afetivos que a gente vai construindo pra poder se melhorar dentro da vida física que a gente tá construindo Zé tem mais algum slide acho que não sei se é o último eu acho que esse é o último não sei então é acho que é o último mesmo Zé então assim gente depois de todo esse planejamento de tudo que a gente escolheu é hora de começar nossa jornada aqui reencarnados estamos fazendo melhor na nossa vida corpórea claro claro que às vezes temos dias de desânimo temos dias que ficamos abatidos por tantas questões que temos pra resolver mas acordamos no dia seguinte pra encarar a vida corpórea e seguir com o objetivo que Deus nos colocou né de seguir a perfeição nos tornarmos espíritos evoluídos muitas vezes vamos caminhar ali devagarzinho dando passinho por passinho vamos dar às vezes uma parada mas a gente precisa entender o porquê que estamos encarnados porque de encarnação em encarnação né cada volta que fazemos no mundo físico é uma oportunidade pra gente poder progredir e encontrar nossa evolução pra sermos seres de luz né e progredir dentro dessa nessa oportunidade eu acho que nós temos uma oportunidade hoje única de estarmos num mundo em transição pra gente fazer o melhor é fácil não é a gente sabe que não é mas a gente pode conseguir tirar o melhorzinho de nós todo dia pelo menos num momento do dia ai às vezes eu não fui bacana lá no meu trabalho às vezes eu me estressei ou a gente fala assim a gente se estressa mas não às vezes com os outros conosco mesmo isso nos atrapalha né muito na nossa evolução então que a gente consiga né ai eu tirei esse momento ai mas eu chego em casa eu já vou ser uma pessoa mais tranquila então vamos fazer da nossa jornada aqui aproveitar esse momento essa oportunidade única que temos de mudar de nos mudar e quando a gente muda o nosso mundo interior com certeza o mundo exterior também muda né então daí assim a perfeição que eu busco que eu trabalho dentro de mim ela vai ser refletida no mundo exterior também então daí a gente vai fazer o nosso planeta o mundo de transição um mundo melhor e que vai chegar mais rápido para o mundo de regeneração né e devagarzinho ou um pouco mais rapidinho que eu acho que é o que a situação pede no momento atual a gente pede para que Deus nos abençoe em nossa jornada que os nossos amigos espirituais tenham paciência com os nossos desalentos e que a gente saiba prosaveitar os ensinamentos de Jesus cada vez mais colocá-los em prática para fazer dessa encarnação a melhor que tivemos e fazer dessa encarnação algo que a gente possa dar um pulo dar um salto na nossa evolução então é assim meus amigos nessa nesse agradecimento de de seres maravilhosos que estão vindo ao nosso mundo né esses seres ainda bebezinhos que precisam ainda dos nossos cuidados que a gente agradece a Deus a oportunidade que eles também estão tendo de reencarnar e se melhorar e melhorar ao mundo e que a gente também possa fazer a nossa parte espero que tenha contribuído um pouco aí nessa explanação quanto ao retorno ao corpo físico e a gente vai ficar pra uma próxima palestra de um outro assunto pra gente aprender um pouco mais então nesse instante meus queridos a gente vai passar pra nossa oração final quem quiser pegar um copinho de água pra fluidificar a gente vai pedir também pros nossos amigos benfeitores nos ajudarem nesse momento e a gente vai fazer nossa oração final agradecendo todos os nossos amigos espirituais que desde lá do nosso plano reencarnatório nos ajudaram nos deram força pra poder voltar ao mundo físico nos deram orientação pra voltar a esse mundo nos deram ânimo nos ajudaram na nossa concepção nos ajudaram na nossa gestação no nosso desenvolvimento como crianças e agora como seres adultos ou adolescentes ou mesmo ainda os bebês amigos espirituais agradecemos do nosso coração tudo o que vocês fazem por nós com a iluminação de Deus os ensinamentos de Jesus agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui nesse retorno à vida física para fazermos a diferença que Deus nos dê fortaleza para continuarmos firmes na nossa jornada terrestre Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal assim seja meus amigos um bom domingo a todos uma boa semana Deus vos abençoe e que a gente aproveite a nossa jornada terrestre muito bem um grande abraço a todos beijo no coração até mais Tchau